Bom dia, que bom ter você aqui comigo nesta terça-feira para rezarmos juntos o Terço de Santo Antônio. Para bem iniciarmos, peço que você coloque as suas intenções para este Terço, que podem ser por você ou por alguém que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, necessidade, problema, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores e dos hereges, pois Santo Antônio também é conhecido como o martelo dos hereges. Deixar alguns segundos a mais para você fazer as suas intenções particulares, enquanto eu faço as minhas. E você que quer também que a sua intenção seja citada em um terço aqui do canal, pode deixar aqui embaixo, por favor cite a minha intenção, coloque a intenção na resposta, eu ponho a data que ela vai ser citada. Deixar então agora o tempo para você fazer as intenções particulares. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vim de nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos sem demora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na primeira novena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude do amor de Santo Antônio a Jesus e sua cruz. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na segunda dezena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude do Espírito de zelo e de apostolado de Santo Antônio. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na terceira novena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude da pobreza e da obediência de Santo Antônio. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na quarta novena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude da pureza e da humildade de Santo Antônio. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vibrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Doce Coração de Jesus, Se milagres desejais recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos, digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória sempre seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por toda a eternidade. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, nós vos suplicamos, que alegre a vossa igreja a somenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agradeço você que rezou comigo o terço de Santo Antônio. Convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia temos o Santo do dia, 7 da manhã, leitura da Bíblia, 9 e 9 e 15 terços e 19 horas comentários a respeito de livros. Viva Intercessão de Santo Antônio, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até o próximo vídeo.